Ei moçada, vamos ver uma moda aí mais bem brasileira, uma moda gostosa de se cuidar. Eu inventei essa moda, pra verdade eu falar, eu sou mesmo brasileiro, não nego meu natural. Além de que eu sou paulista, sou cantador regional, eu tive grande prazer, reconhece a capital. Agora estou resolvido, conhece o Brasil inteiro, agora estou em São Paulo, mas vou pro Rio de Janeiro, depois que estiver no Rio. Eu sigo pro estrangeiro, eu levo a minha viola, pra mostrar o que é brasileiro. O nosso rico Brasil é um país muito endejado, o Brasil é muito grande, sem conta de um estado, lá no bairro aonde eu moro. Pra muito eu tenho falado, alembro que sou paulista, fico mais entusiasmado. O famílião brasileiro é a bandeira mais falada, ela é verde e amarela, de estrela toda enfeitada, Cada estrela é um estado, desse Brasil adiantado. Eu vou passear neles todos, pra cantar moda e sentada.